Seu olhar Eu quis voar Quero lhe contar por onde andei E o que sobrou de mim quando eu duvidei Da primeira vez que você me olhou No seu calar Entendi Eu vim pra recomeçar Tenho tanto pra andar Eu só preciso ouvir a sua voz Eu não quero mais me esconder De mim mesma e nem de você Ainda há tanta vida por viver Você me faz capaz Quando já não posso mais Você me faz voar Quando não posso nem andar Seu amor me faz seguir Quando nem sei por onde ir Quando penso que estou só Ouço seus passos por aqui Você me faz capaz Quando já não posso mais Você me faz voar Você me faz voar Quando não posso nem andar Seu amor me faz seguir Quando nem sei por onde ir Quando penso que estou só Ouço seus passos Ouço seus passos Ouço seus passos Entendi, eu vim pra recomeçar Tenho tanto pra andar E eu só preciso ouvir a sua voz Eu não quero mais me esconder De mim mesma e nem de você Ainda há tanta vida por viver Você me faz capaz Quando já não posso mais Você me faz voar Quando não posso nem andar Seu amor me faz seguir Quando nem sei por onde ir Quando penso que estou só Ouço seus passos por aqui Você me faz capaz Quando já não posso mais Você me faz voar Quando não posso nem andar Seu amor me faz seguir Seu amor me faz seguir Seu amor me faz seguir Quando nem sei por onde ir Quando penso que estou só Ouço seus passos Por aqui Ouço seus passos por aqui Ouço seus passos por aqui Amém Amém